Isso é tripe, som de dubózinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona As novinha da gaiola, tão na onda embrassada O criador da bregadeira, que toca o cravinho na quebrada O balão já tá aceso, e eu já tô bem coiso Bregadeira do momento, virou foi rave Virou foi rave, virou foi rave Tirou meu ar, fiquei sem chão